Não é preciso ir para uma galáxia muito, muito distante para viver a experiência Star Wars. Centenas de pessoas viraram à noite na expectativa de conhecer o parque temático dedicado à saga, inaugurado nesta sexta-feira na Disneylandia, na Califórnia. Mas só conseguiram entrar na primeira fase de Star Wars Galaxy's Edge, aqueles que fizeram reservas com meses de antecedência. Foi muito difícil, eu estava com quatro computadores abertos ao mesmo tempo, tentando conseguir reservas. Eles querem fazer muito dinheiro e estão ganhando muito dinheiro, mas também realizam sonhos de pessoas. Aqui tem pessoas de todas as gerações, com 40, 50 anos, que esperaram muito tempo por algo assim e agora podem fazer parte deste mundo. A visita ao parque, que custou cerca de 1 bilhão de dólares, dura quatro horas e é monitorada de perto por Stormtroopers. Entre as atrações, os visitantes podem viajar até o planeta Batuu, a bordo da Millennium Falcon, assim como provar comidas e bebidas especiais, como o Leite Azul. Outro parque, em homenagem à saga de George Lucas, está previsto para ser inaugurado na Flórida em 29 de agosto.